E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou tentar fazer de forma bem sintética e apresentar para vocês o resultado de uma trilha gravada pelo GeoPrec, o aplicativo GeoPrec. Então vamos conferir alguns detalhes. Então, inicialmente, eu tenho aqui o trajeto percorrido. A gente tem uma variação de cores, a gente tem uma variação de cores, no qual a cor vermelha indica menores velocidades e a cor verde a maiores velocidades. E a próxima etapa aqui que eu vou mostrar para vocês é a estatística. A gente, na parte superior direita do aplicativo, a gente vê a estatística. E aqui a gente tem as informações básicas do trajeto percorrido. Então, vai o comprimento da trilha, que é 9,41 quilômetros, a velocidade máxima atingida, 23,94, duração de gravação e velocidade média. O interessante desse gráfico é que ele tem a possibilidade de você, você ainda pode optar por mudar os itens a serem verificados. No caso, no caso que a gente vê aqui, quilômetros por hora pelo tempo. A gente pode também botar quilômetro por hora versus a distância. Então, se eu der dois cliques no gráfico, ele amplia. Mas não vai ser isso que eu vou fazer agora. A gente vê aqui também a diferença de altitude. Então, foram 545 metros. A altitude máxima e a altitude mínima, no caso, foi 672 metros até 127 metros. E aí tem o outro gráfico, que é o gráfico da elevação. Então, a gente tem tanta elevação pela distância, elevação pela duração percorrida. Basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Um vídeo relativamente rápido. E continue assistindo aí os vídeos. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.